Tudo bem com você? Como vai? Tá bonita, amarelo, sal, energia, luz. Shop 370, arrebentando. Como sempre fazendo você levar. Uma coisa bem baratinha, com muita qualidade, pra poder levar bastante e ainda sair daqui com dinheiro no bolso. Né? Parece mágica, mas não é. Olha, camisetinha infantil, gente. Olha que belezinha. Várias cores e camiseta assim também, olha. R$ 3,90. R$ 3,90, várias estampas. Não é muito barato, né? Não tem nem o que dizer. Verão tá chegando, olha as camisetas. Olha que gostosa essa camiseta, que decotão. Adorei, quanto? R$ 4,90. R$ 4,90. Shortinho bebê R$ 4,90. E body R$ 4,90. Tem listrinha também. Que bonitinho. Camiseta infantil. Infantil Tom e Jerry R$ 6,90. Várias estampas. R$ 6,90. R$ 6,90. Adulto. Camiseta adulto R$ 6,90. Bordada R$ 6,90. E bailarina e calça fusô infantil R$ 6,90. Olha o vestidinho para as meninas, como elas são felizes, não? Viu que tá lindas, fresquinhas. R$ 7,90? R$ 7,90. Gente, é pra levar de dúzia isso. Conjunto bebê R$ 7,90. E aqui embaixo temos... Olha que lindo, R$ 7,90. Olha que bonitinho, gente. Bermuda R$ 7,90. Conjunto infantil, até o número 8. Saindo? R$ 12,90. R$ 12,90. Bermuda também adulto R$ 12,90. Gente, olha que delícia. Dá pra resistir? Não dá, né? Não dá. Ainda tem umas peças de inverno com preços maravilhosos. Como o nosso tempo é sobe, desce, desce e sobe, né? Temos três estações por dia. Aproveita. Rua Cônia Lisboa. Rua Cônia Lisboa. Rua Cônia Lisboa. Telefone. Rua Cônia Lisboa. 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 Maravilha. Shop 370. A gente volta. Já, já.